Muito bem, nós estamos com a Sofia, com a Lavínia, são alunas aqui do quinto ano da Escola José Rodrigues. Nós tivemos a apresentação de uma palestra hoje a respeito de preservação de meio ambiente, de biodiversidade, voltada principalmente para os animais do nosso cerrado. Se você falasse para a gente da importância do que vocês ouviram agora aqui. Assim, é muito importante a gente cuidar dos animais, denunciar também, porque o tráfico é errado, não pode vender os animaisinhos. Também tem que deixá-los livres, porque eles fazem parte dos seres vivos do nosso mundo. Lavínia, é muito importante para vocês, que estão agora aí no quinto ano, crianças ainda, mas para as gerações futuras também, que nós tenhamos essa consciência de preservar. Sim, porque os animais são importantes para a gente, eles necessitam da gente como a gente necessitou deles. A gente também está estudando bastante sobre a maré negra, que tem gente que joga petróleo, e os pássaros vão lá para tomar banho, não conseguem, porque eles morrem com petróleo. Com excesso de petróleo ou tráfico, isso é muito errado. Se acontecer, tem que denunciar. Importante para a gente, né, volto para você agora, Sofia, é importante também para nós que estamos tendo essa oportunidade de ver os animais soltos da natureza, para que as futuras gerações possam ver também, daí a responsabilidade de nós preservarmos, né? Sim, porque passa da gente, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, e eu também queria falar para a gente não cortar as matas ciliares, porque as matas ciliares é a mata que protege o nosso rio. Então, se a gente tirar essas matas ciliares, os nossos rios vão estar desprotegidos, e aí vai acabar morrendo os peixes e muito mais. Então, não matem as matas ciliares, não coloquem fogo e tudo. Foi dito também, né, Lavínia, que nós fazemos parte do bioma Pantanal e do Cerrado, que é o segundo maior bioma do nosso país. Somos privilegiados, né? Sim, porque é muito importante também para a gente. A gente necessita da natureza e a gente precisa dela para viver. E a gente tem que cuidar dela, porque daqui a uns anos isso pode morrer. Até a Prefeitura está ajudando a gente com novos projetos, de tirar foto, que a gente precisa da natureza. Sem a natureza a gente não pode morrer. Muito bem, nós estamos aqui com a Isabela, que é aluna do quarto ano aqui da Escola José Rodrigues da Silva. Isabela, nós tivemos a apresentação de uma palestra hoje, falando a respeito de biodiversidade, de preservação, e do cuidado que nós temos que ter com os animais aqui da nossa região. Que você falasse um pouquinho para a gente. Bom, aqui na nossa região a gente tem vários animais. Aqui na escola sempre ficava uma ararinha, e ela era bem mansinha com nós. Aqui tem vários animais e a gente cuida muito bem. Mas tem pessoas que é más e não cuida. Tem que preservar, né? Não podemos matar, não podemos espantar esses animais. A gente não pode pegar ele e trazer para dentro de casa, porque na verdade ele tem que viver na natureza, né? Ele não pode viver preso, porque animais têm que viver solto. Eles não podem viver preso, não podem viver em coleira, não podem viver em jaula, não podem ficar preso dentro de casa. Eles têm que viver solto. Muito bem, nós estamos aqui com a Thais, Saela, que é da quarta série da Escola José Rodrigues também, participando aqui dessa palestra que nós tivemos. Thais, que você falasse um pouquinho para a gente, da importância da gente cuidar dos animais, cuidar dos bichinhos. A gente tem que cuidar dos animais, porque eles são seres vivos, eles têm vida que nem a gente. Eles não podem viver na gaiola, eles têm que ser livres. A gente não ia gostar de viver na gaiola, por isso que a gente também tem que soltar os animais. Se a gente vê alguém fazendo mal com os animais, a gente pode ligar para a polícia e cuidar dos animais, se a gente vê os animais sendo machucados. João Guilherme teve a apresentação hoje de uma palestra aqui na escola de vocês, a respeito de preservação do meio ambiente, de cuidados que nós temos que ter com os animais e com o meio ambiente de maneira geral. E você, é claro, deu um depoimento aqui dizendo de um tucano, que você cuida, e que é claro que esse tucano será solto novamente na natureza, né? Sim. Ele vai ser solto, porque eu e meu pai, a gente estava na casa de um homem, aí a gente estava andando, aí a gente achou ele, a asa dele está quebrada, aí a gente está cuidando dele. Quando a asa dele voltar ao normal, a gente vai soltar. Muito importante, né? Fazer isso com os animais, porque é uma forma de preservar, né? Porque, na verdade, o animal tem que viver solto na natureza, né? Sim, por causa que, quando ele estiver solto, eles podem comer a semente, aí a semente vai poder se reproduzir, através dos animais, dos passarinhos, aí também por causa que vai ter cada vez mais animais.